Fala galera, agora aqui pra um vídeo de Rainbow Six Siege número 2 aí, então bora lá Me roubaram tudo, véi Oxi, oxi, acho que eu vou de... Twitch, Twitch? Faz uma tempão que eu não vou de Twitch, véi, vou de Twitch, vou de Twitch, vou de Twitch Faz uma tempão que eu não vou de Twitch, então eu vou esperar dar um loading aí E eu já volto Bom trabalho, o container biológico foi localizado Onde é que tá esses caras, véi? Ah, ali, tipo, eles... eles tão no trem, né? É o trem? Ah, ficou saindo na orelha agora Vamos mostrar aqui, ó Tô escondidinho, ó Ah, tem pulso, véi, pulso pode varar, mano Ah, oi Matou, filho da mal Ih Nossa Nossa Que que foi isso? Matei o cara como? Monstro Tá achando que nós ia burro, mano? Os caras tão rushando, véi Esse cara é louco Deixa eu ver quem tem outro time O cara é doidão Opa, termite aí, ó Opa Estou jogando com a cadela da Twitch, véi Melhor de sair daí, senão eu vou de... Vai, vai lá em cima Ah, mano, os caras... Nossa, que essa arma sobe, filho. Ah, mano, dei dano com o cara ali. Filho da mãe fica se metendo na frente. Merda. O outro inimigo tá lá em cima. Vou dronar aqui com o meu carrito. 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 Que isso, jovem? Ah, não, velho. Nossa, velho. O cara matou na cagada, mano. Que isso, jovem? Ah, não. Nossa. Nossa. Meu Deus, os caras do meu time mudaram no baro muito, velho. Eu também no B ali, né? Mas foi cagado aquilo lá, velho. Caraca, mano. Eu vou de Jagger. Jagger. Deixa eu botar uma corzinha nesse Jagger aqui. Que não tá dentro dessa cor aqui. Para de gritar. Ai, oh, viado. Ó. Bora lá, bora lá. Ó o carro passando. Meu Deus do céu. Então, vou esperar aqui passar o loading e eu já volto. Bora lá, então. Chocrivel. Chocrivel. Chocrivelmente. Chocrivel. Chocrivelmente. Está chocrivel. Que isso, velho? Me deixou com 24 de vida. Vai, é merda. Vai, é merda. Eu vou botar isso aqui. O sussa. O sussa. Agora o sussa. O melhor. Vou botar um aqui. Não, melhor. Deixa eu tirar isso aqui. Vou botar um aqui. Vou pegar isso aqui. Daí eu vou fortalecer isso aqui. Tá, agora eu preciso ir lá na outra porta. Aí. O cara vai arrumar aqui já? Aí. Chocrivel. Agora eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Eu ponho isso aqui, ó. E já era. Eita, Giovana. Agora eu não sei se foram eles que deram o tiro ou foram os caras. Eu vou ficar cuidando aqui a porta. Quando eu ver um pezinho ali. Tá. O cara morre. Tá, tu também sai da frente, né, o Doc? Tu quer morrer, o seu trouxa. O cara já me tirou um dano aqui. É absurdo. Para de atirar o seu setado do mental. Os caras tão vindo. Deixa eu mostrar o seu presente aqui. Então nem é isso o cara estiver na frente, velho. Eu vou atirar. Morreu de troço. Morreu de troço. Morreu de troço. Colocando munição Beleza, não, eu contra cinco de novo Morri Que merda, hein A gente não pode perder essa Eu vou te ter no Marte agora, vou tomar banho Mata geral, velho, vou matar geral Eita, deu um pulo errado Oi, amiguinho Entra aqui, entra aqui Ah, não entra Vixe Não Não, o cara vai me descobrir Calma aí, calma aí, calma aí Aí, deu Tô escondido Tem câmera aqui que eu tô ligado É aqui que tem câmera Exatamente Tem uma câmera aqui, ó Ali, ó Ali Tem outra ali, não Bora lá Vou invadir por aqui mesmo Deixa eu ver se não tem nenhum buraco aqui Nossa, morreu Faleceu, velho Os cara é... Sai da... Não, mano Sai daí, cara Sai daí, cara Não sempre tem o cara pra atrapalhar, né, velho Caraca, mano Os caras são... Os caras são chatos, velho Tá livre, velho Caraca, eu fui atirando Deve ter câmera da Valkyrie por aqui, velho Caraca, você é doido, mano Não quer ficar um por tudo nessa merda Tem Valkyrie ali? Não, então como é que eu fui visitado? Tá, o recrutinho nem se mexe, né? Ó o cara lá, ó o cara lá Deixa ele meter a cara Parece filho da Kenga Caraca, vai ter chuva nesse Corre! Depois tu carrega, mano Agora E agora é meter bala nesse viado Nossa, velho Bom, galera Se você gostou Já vai deixando o seu like Seu favorito É isso Valeu Falou E fui E aí, meu toquei Falau Falau aí, cara Já faleceu, né? Já foi a falecer Infelizmente, aí Quando é que vai chovar o velório? Quando é que vai chover o velório? E aí E aí E aí Obrigado.